E aí rapaziada que assistiu Aftermath estamos de volta Eu sou o Fabrício e hoje mais um vídeo pra vocês aqui no canal Review desse jogo super divertido aqui ó River Dragons Lançado no Brasil pela Buró Do designer Roberto Fraga É um jogo de 2 a 6 jogadores E cada partida vai levar ele no máximo 30 minutos, 45 minutos E as mecânicas são Ação e movimento programado Ação simultânea e movimento ponto a ponto Qual é a pegada do River Dragons? Cada jogador tem um peãozinho e você deve montar um caminho Com tábuas, né? Fazer umas pontezinhas Sair da sua ilha e ir até a ilha adversária O primeiro jogador a chegar na sua ilha adversária Tem que vir, não é qualquer ilha Tem que ser na ilha específica, contrária a sua Chegou lá, você vê o jogo E como ele é de ação programada Toda hora vai ter uma sacanagem acontecendo ali Então você deve programar suas ações Pra fazer o seu peão chegar na outra ilha E se você quiser participar de sorteios mensais aqui no canal Nós temos um plano de apoio no PicPay Você pode ir lá procurar por Aftermath BG Escolher qualquer um dos três planos Já tá ajudando a gente absurdamente E assim que chegar a notificação Já te coloco no grupo do WhatsApp Pra você bater papo com a galera E eu quero agradecer também Nossos patrocinadores regulares A Tavula Games Essa loja online irada Onde você pode comprar o seu jogo A Marcia vai embrulhar com todo o carinho do mundo E despachar pra qualquer lugar do Brasil A Turus Que tá vindo com uma coleção nova De bolsas maneiríssimas E que a gente sorteia uma bolsa dessa por mês Pra quem é apoiador do canal Fica ligado que já já tem bolsa nova por aí E a Gorila 3D Essa empresa que tá sempre na vanguarda Procurando componentes irados pra imprimir E deixar seu jogo bonitão em cima da mesa Na descrição do vídeo tem um link pra todos eles Vai lá dar moral pra quem dá moral pro canal Bora pro bloco 2 Cada jogador vai receber Uma pecinha desse bonequinho Colocar na ilha correspondente com a cor E seis tabuazinhas correspondente a sua cor E um deck de cartas Que dependendo do número de jogadores Vai ter uma quantidade de cartas diferentes Você tem um dragãozinho aqui Que tem um poderzinho Que vai depender de quanto você vai jogar Como eu vou jogar só com duas pessoas Tem o rosa ali Eu tenho só o dragão rosa E o jogador rosa vai ter o dragão preto Antes de começar a explicar Como funciona o jogo Vamos explicar como que funciona cada carta Essas duas cartas São cartas de adicionar tábuas Você vai pegar essas tábuas E vai adicionar aqui no tabuleiro Porém você só pode adicionar tábuas Se você tiver pedras em cima dessas ilhotas Então você tem a carta de adicionar uma pedra Ou duas pedras em duas ilhas diferentes Você também tem a carta de remover tábua ou pedra Quando você remover uma pedra Ela volta aqui pro pool E quando você remove uma tábua Pode ser sua ou de outro jogador Ela vem pro seu pool Você fica guardado aqui Você pode usar ela depois Você tem a carta de um movimento E de dois movimentos Que é você poder mover por cima das tábuas A carta de pular um outro jogador Então por exemplo, você tá numa tábua Você vai pra outra tábua Tem um jogador Você pode pular por cima E partir pra próxima E a carta do dragão? O que que significa? Esse jogo é um jogo de Você realizar ações simultâneas No momento que você coloca Essa carta na sua mesa Na posição que a carta do dragão estiver Vai anular a carta do outro jogador Vamos fazer um fluxo de turno agora Pra você entender como é que funciona Você vai escolher cinco cartas Que você tem na mão Então eu vou escolher primeiro A carta de colocar duas pedras E vou deixar ela virada pra baixo Depois eu vou pegar a carta de você colocar duas tábuas A carta de colocar uma pedra A carta de mover dois E a carta de colocar mais uma tábua O outro jogador vai fazer a mesma coisa Vai escolher cinco cartas ali Quando todo mundo escolheu Vai todo mundo revelar Uma a uma Então o primeiro jogador aqui Eu escolhi pegar duas pedras Eu vou pegar duas pedras aqui E elas tem que ficar exatamente em cima de cada ilhota E coloco aqui O outro jogador escolheu colocar uma pedra só Ele pega uma pedra E coloca em cima de uma ilhota Essas cartas ficam de fora E todo mundo revela a segunda carta A minha segunda carta É pegar duas tábuas Eu coloco uma tábua aqui Ela tem que encostar na minha ilha E ficar em cima da outra pedra E coloco uma segunda aqui O outro jogador escolheu colocar uma tábua só Ele pega uma tábua E coloca aqui Pra seguir o caminho dele E a gente revela a terceira carta de cada um Aqui é colocar mais uma pedra E aqui é colocar duas pedras A quarta carta do jogador preto É mover dois Ele chega e move dois Do jogador rosa É botar mais duas tábuas Ele bota uma tábua aqui E depois coloca uma segunda tábua aqui Agora é a quinta carta de cada um O jogador preto escolheu colocar mais uma tábua Ele vai pegar uma tábua aqui E vai colocar A regra da tábua é o seguinte Ela tem que sempre ficar apoiada na pedra E ela pode apoiar na junção das outras O que você não pode fazer É pegar uma tábua aqui Botar meio a meio Elas sempre tem que estar ligadas pela pedra E o outro jogador escolheu mover Andar um Acabou a quinta carta de cada um Você vai pegar todas as cartas da sua mão E vai montar mais cinco cartas e resolver Qual é a minha dica pra quem vai jogar River Dragons pela primeira vez? Nem sempre você vai fazer um rush direto pra sua ilha lá Tem que ficar ligado É um jogo de dar bloco De sacanear De retirar a tábua do amiguinho Isso é uma prada fundamental Às vezes as suas tábuas não é o suficiente pra você poder chegar Então quando você retira uma tábua de outro jogador Além de prejudicar ele Você tá ganhando uma tábua nova pra você poder usar Isso é muito maneiro Fica ligado nessa ação que pouca gente usa Mas é muito importante E o que eu achei do jogo? Pra começar a minha nota é oito Ele tá entre os meus jogos preferidos de ação simultânea Alguns jogadores vão achar que é meio caótico Você abre cinco cartas escondidas Vai todo mundo resolvendo junto E fica meio caos Fica um caosinho rolando ali e tal Mas pra mim isso é o maneiro do jogo Você saber a hora certa de puxar a carta Você pode tomar um bloco do dragão E aquela carta não vai acontecer Então isso é bem bacana É bem gostoso E é bem divertido de se jogar Ele é um jogo family Não é um jogo expert Pra quem quer fazer várias estratégias e tal Ele é um jogo pra se divertir Pra rir Pra você empurrar o maluco dentro da água Pra você tirar a tábua do maluco que tá chegando ali Então eu gosto muito dessa pegada Eu já joguei vários jogos de ação simultânea Tem o Cult Express Que também é bem divertido Mas o River Dragons Ele tem um visual bacana O Cult também tem Mas eu gosto mais do visual do River Dragons Eu acho muito bacana esse lance De você saber o tamanho certo da tábua Às vezes você pega a ação da tábua E não tem os tamanhos corretos Pra você colocar nas pedras Você vai perder a tábua Isso é muito maneiro Eu acho bem bacana O caos é necessário Pra diversão do jogo Então fica a minha dica aí Se você quer um jogo family game Com regras simples Mas com muita diversão Com um caos bacana ali De você sacanear o amiguinho Empurrar o cara na água Roubar a tábua Botar pedra Tirar pedra Cara, River Dragons É obrigação na sua coleção Vai ser diversão garantida Com a sua família Bem, rapaziada A gente vai ficando por aqui Se você é novo no canal Já se inscreva Dá aquele joinha E compartilha Pra ajudar na divulgação Beijo Forte abraço Se tiver que sair de casa Mete a máscara Vai votar na gente Lá no primeiro do PID Até mais Beijo Tchau 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 Tchau